Olá, boa noite. Boa noite. Amanhã a gente vai tentar entender aquela imagem que essa semana deixou um monte de gente fazendo um bebê que fica emocionado quando a mãe canta. É isso mesmo? Ele tá emocionado? Qual a explicação pra essa cena fofa? E o Fantástico visitou a cidade ao pé de uma montanha na Noruega, que passava seis meses na sombra sem ver um solzinho sequer. Mas vocês vão ver a ideia genial que tá levando a luz do sol aos moradores. E no Medida Certa, a dupla César Menotti e Gabi Amarantos tá sob pressão. Até o último dia, nem que eu caia desmaiado lá no chão. Vou até o final pra ganhar esse negócio. É disputa, é fantástico. É amanhã, é depois do Faustão.